Oi e aí rapaziada beleza galera galera mais um vídeo começando aqui do canal para você que já mete o dedo lá no botão de inscreva-se aí que eu tô mentindo hoje então vamos escrever esse canal vamos bater a meta aí hoje 120 likes 120 likes esse vídeo vai ser muito toque para vocês aí tá querendo importar então vou passar uma dica bacana para vocês hoje que aconteceu com a minha primeira vez então vamos deixar a média de 120 likes beleza essa camisa aqui vocês estão vendo a médica mineira que eu nunca falei aqui no canal mas já joguei na média mineira na época de 2010 e 2011 então eu ia na categoria de base lá no infantil juvenil infelizmente não consegui a carreira de profissional mas eu ia lá na base então tudo mundo não funcionar então galera foi gravizada eu vou estar mudando aqui para vocês vai ter um vídeo mais top é um vídeo que eu quase não tiver esse cenário é porque é vídeo antigo por exemplo recuperar um box lá do cartão então vai demorar um pouco então mas eu tenho a rotinação de dar uma mudada ali e vamos para cima então galera mais um box aí não escreveu da puma que chegou para nós hoje é galera o que eu comprei com esse tipo o alívio então prazo de proteção a sua mercadoria e é uma coisa que eu comprei foi é o prazo era 35 dias de proteção então que aconteceu aconteceu que tava faltando um dois dias para esperar o prazo de proteção e a chuteira não chegou então fiz o que fui lá é tentei estender a proteção para mais dez dias e o cara não me respondeu o vendedor então fui entrei e abri disputa porque eu não podia aprender a proteção porque cada chuteira não chegar e eu pedi essa proteção ó eu já pedi o meu dinheiro então fiz o que fui abrir a disputa então infelizmente não foi querendo me ser tipo assim roubado lá tem margem esperta que tem um prazer né essas coisas esperta o que aconteceu eu abri a disputa já me devolveram o dinheiro de volta se der vou passar até o frente aí pra vocês se eu achar é me devolveram o dinheiro e chegou a chuteira então no caso o que a chuteira saiu de graça pra mim saiu tudo de graça é mas só que eu vi no youtube também que o vendedor não perde não perde quem perde tem um seguro você que já vem botindo um seguro então quem paga quem realmente vai pagar o adexpress só que nem o adexpress vai cair não vai perder quem perde tem essas mercadoras tudo tem seguro então ninguém perde ninguém sai perdendo eu saí ganhando porque eu tive o dinheiro de volta eu tive a chuteira entendeu então é quando eu sou eu espero é você é bom você tá acompanhando o seu rastreio lá no aliexpress mesmo é a proteção não deixa que esperar aquela proteção ele entrar com o vendedor em uma forma para ele estender se não estender aí você abre a disputa beleza então galera mais um box pra vocês a chuteirinha da puma que já tá vendida essa chuteira como muita gente tá pedindo e perguntando se eu tenho um stop eu não tenho um stop graças a Deus tô vendendo em muita chuteira e não tô vendendo stop de nada velho então acho que tão chegando lá tão saindo vou entregar graças a meu cliente já vem meu primeiro cliente que eu vou meu segundo cliente compra direto comigo na terceira chuteira que ele compra na minha mão então vamos aqui pro box galera se não abrir ela vamos ver junto com a minha mão o primeiro outro fato que aconteceu foi esse aqui ó aqui onde vem as informações né tudo certo o cara do correio lá tava sem sistema e não tinha como ele dar baixa entendeu então ele rasgou aqui a metade pelo meio que eu já conheci meu carteiro lá toda vez quando eu cheguei na minha vida então aqui não tem ó porque ele já falou pra mim que ia tirar pra me entregar logo né é melhor pra mim então vamos aqui pro box não abrir ela vamos ver junto com vocês aqui a linha da puna aqui beleza olha pra ver eles mandaram uma bolsinha né galera tava vindo sem bolsinha essa encomenda aí vamos ver essa bolsinha aqui bolsinha da mercurial e antes que vocês falem aí galera a estrela da puna bolsinha da mercurial galera isso aqui é um brinde é um brinde não tá incluso na mercadoria então tá bem demais não me importa não bom demais um brinde beleza então aqui a chuteira vamos ver vai bonita galera ai galera a chuteira é da puna é lançamento chuteira nossa e nem mais uma vez galera não tem marca de cola tá de parabéns o que mata chuteira que coisa é isso aqui galera aqui ó então mais ai ó pra vocês os detalhes e tal ó o achadinho aqui ó essa aqui é a profe mesmo é a primeira linha mesmo ó 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 Depois eu vou fazer um vídeo específico só de gente, tipo assim, o que o pessoal tá falando que a chuteira não presta, vai machucar o pé Vou fazer um específico só pra vocês, já tô saco cheio esses caras que comentam aí falando que vai machucar meu pé Rapaz, o pé é meu, já falei, não é difícil pra ninguém comprar não, mas se a pessoa quiser tirar uma dúvida pra comprar Nunca machucar meu pé, e eu não vou deixar de dar duzentos reais na chuteira dessa equipe pra dar mil lá no site ou nada Então, cada um que tiver, se tiver o dinheiro, pode dar, então não tem problema não, beleza? Vou pegar o outro aqui Galera, mais uma, é, onde? Acho que dá pra mandar um pônei Se a galera é certeza, demorou trinta e cinco dias Se quiser também, eu vou deixar o print aí pra vocês, se der Se eu achar que o print me bastou ele, beleza? Então, galera, o vídeo foi esse, mais um vídeo do canal Como eu disse pra vocês, super saiu de graça pra mim No caso, ainda vou ganhar, vou vender ela por trezentos e cinquenta E vai sair de quatrocentos e cinquenta Três e cinquenta reais, galera, eu vou ganhar de louco nessa sorteira Por causa que eu não paguei ela Então, no caso, eu já ia imputido o seguro Então, ninguém vai perder, beleza? Então, galera, se inscreve no canal Netinho, cento e vinte likes, uma luta aí Vamos atingir a minha pele de até mil inscritos no final do ano Vou fazer um sorteio bacana aí pra vocês, beleza? Então, fica com Deus, tamo junto, rapaziada